Ando devagar, porque já tive pressa. Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares. Pressa do ter, do parecer. Mas hoje ando a passo lento, pois já entendo que a vida é uma busca de si mesmo, do ser. Ser melhor, ser amável, ser amigo, ser sensível, ser compassivo, ser caridoso. Hoje compreendo que é preciso paz para poder sorrir, pois o sorriso verdadeiro, a felicidade autêntica, vem da paz de espírito, a paz de consciência, de quem segue o caminho do bem a todo custo. Entendo também que as chuvas são bem-vindas, e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. A dor nos esculpe a alma, quando bem entendida, quando bem absorvida nos passos diários da lida. Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa do sucesso a qualquer custo. Pressa de ser popular, de ser o primeiro, de agradar a todos. Mas hoje ando tranquilo, percebendo mais as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, absorvendo a vida em toda sua plenitude. O viver pode ser o mesmo, as circunstâncias podem permanecer inalteradas, mas minhas lentes são outras. Mas, enxergo tudo de outra forma. E o mais importante de tudo, descobri que para cumprir a vida, para cumprir meu papel, minha missão aqui, preciso compreender minha própria marcha. Sêneca, antigo sábio, afirmou que nenhum vento é a favor para quem não sabe para onde ir. Então, compreender a marcha é fundamental. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber o que é nossa marcha, nossa vida. Só então posso ir tocando em frente, com simplicidade e devoção, com alegria e coração. Pois todos temos talento, todos carregamos o dom de ser capazes, ser felizes. A felicidade não é para poucos, não. É para todos. E cada um a vai encontrando no seu tempo, no seu momento, da sua forma. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa de partir. Já quis desistir de tudo em alguns momentos. Mas hoje ando como quem em câmera lenta, com a coragem de quem quer ficar e ver tudo até o fim. Carrego esse sorriso porque já chorei demais. Mas isso não quer dizer que não voltarei a derramar alguma gota dos olhos. Significa apenas que os sorrisos serão a regra, a lágrima, exceção. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, pois se resolver andar acelerado, os deixarei para trás. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, pois se torno minha vida uma bomba relógio, passo a não perceber a vida que passa ao largo de meus passos, e assim, os sabiás passam a não existir mais. Ando devagar para ainda conseguir olhar onde piso e não esmagar nada, nem ninguém com minha desatenção ou deselegância. Ando devagar para pensar um tanto mais antes de agir, para escolher as palavras certas, para digerir uma ideia nova, para escolher um caminho, para silenciar a mim mesmo por alguns instantes. Ando devagar porque já tive pressa. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para poder sorrir Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei E nada sei